Música Olá, o programa Mais Médicos foi criado em 2013 para ampliar a assistência na atenção básica, levando médicos a regiões com carência de profissionais. Além disso, a iniciativa prevê ações voltadas à infraestrutura e à reestruturação da formação médica no país. Para falar sobre o programa, recebemos no NBR Entrevista, Eider Pinto. Ele é secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença. Olá, Carla, é um prazer estar aqui. Bom, faltam médicos no Brasil, por que a conta não fecha, né? É problema de quantidade ou de distribuição desses profissionais? Os dois problemas. Nós temos uma quantidade muito abaixo, seja dos países europeus, seja dos próprios vizinhos latino-americanos. Então, o Brasil, em 2013, ele tinha aproximadamente 1,8 médicos por mil habitantes. Quando países como Argentina, Uruguai, tem números que se aproximam de 3,2, 3,6. A Espanha tem números que chegam em Portugal, chegam perto de 4 médicos por mil habitantes. Fora isso, nós temos uma distribuição muito desigual. Então, só cinco estados no Brasil têm mais médicos do que a média, 1,8 médicos por mil habitantes. Sendo que cinco estados também no Nordeste e no Norte têm menos do que um médico por mil habitantes. Em São Paulo, um estado mais rico da federação, de todas as 17 regiões administrativas, também só cinco têm mais do que a média brasileira. Então, mesmo no estado de São Paulo, faltam médicos. E para piorar, a quantidade de vagas no mercado de trabalho que abria a cada ano era muito maior do que a quantidade de médicos formados nas nossas escolas. E qual seria a conta ideal? Quantos médicos por habitante? A meta do programa é ter 2,6 médicos por mil habitantes até 2026. Então, o programa pensa com o presente, tendo esses médicos atendendo a população, mas também pensa o futuro, que é a expansão de escolas de medicina no interior do Brasil, para que a gente, em 2026, tenha essa quantidade de médicos. Agora, o que já mudou desde a chegada do Mais Médicos? Já deu para amenizar um pouquinho essa questão da quantidade de profissionais, da falta de profissionais? O número hoje é de aproximadamente 2 médicos por mil habitantes. No início do programa era de 1,8. Mas eu reforço que o efeito maior é um efeito que ainda não começou a acontecer, porque o curso de medicina tem seis anos, né? Então, os maiores efeitos a gente vai sentir ali para o 2020, 2022, que é o resultado da expansão de escolas. O MEC já autorizou mais de 6 mil vagas de medicina e a meta do programa são 11.500. Bom, falando em expansão, né? Quantas cidades já contam aí com o programa Mais Médicos? É perto de 4 mil, Carla. Então, a gente tem mais de 70% dos municípios do Brasil com médicos do programa. São 18.240 médicos atendendo 63 milhões de brasileiros. E são vários resultados, né? Os municípios que têm médicos mais médicos, esses 4 mil, eles aumentaram em 33% o número de consultas na atenção básica. Os municípios que não participam do programa, nesse mesmo período, aumentaram 15%. Os municípios do programa teve a redução 4% a mais em internações. As pessoas estão deixando de ser internadas, porque elas estão sendo bem cuidadas na atenção básica. A gente está prevenindo doenças mais graves, né? Então, são resultados que as pesquisas têm mostrado do impacto do programa. Agora, secretário, no início, né, quando o programa foi criado, houve muitas críticas em relação à contratação de médicos estrangeiros, enfim, houve uma polêmica em relação aos cubanos, né? Como é que está isso hoje? Como é que funciona isso dentro do programa? Exatamente. Teve uma polêmica muito grande. Eu acho que os dados estão aí para mostrar que foi um acerto, né? Foi importante a gente expandir o programa. A população avalia, a nota média que a população dá ao programa é de 9. Essa nota, em especial, fala porque são bem atendidos, têm resolvido os problemas e melhorou o atendimento. É a mesma opinião dos gestores. Agora, é muito interessante a gente perceber essa questão, né, médico brasileiro, médico estrangeiro. A lei, ela dá, ela coloca uma ordem, Carla. Cada vaga oferecida no programa, primeiro, ela tem que ser oferecida a médico com registro no Brasil. Os médicos brasileiros ou estrangeiros que se formaram aqui e validaram o diploma. Se ainda, se não forem ocupadas todas as vagas, aí sim chama-se médicos brasileiros formados no exterior. Se ainda sobrarem vagas, médicos estrangeiros. E só se sobrarem vagas, a cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, que são os médicos cubanos. Em 2013 e 2014, os médicos brasileiros só ocuparam 15% do conjunto de vagas. Agora, a partir de 2015 e 2016, quando conheceram o programa, quando conversaram com pessoas que estavam no programa, os médicos que participam no programa dão nota 9.1 ao programa. Então, teve o boca a boca, teve o reforço das universidades, acabou aquela polêmica inicial, o pré-conceito, passou a ser um pós-conceito, né, sobre o programa. 2015 e 2016, todas as vagas oferecidas foram ocupadas por médicos brasileiros. Como é que é o ingresso no programa? Bom, em cada período, os gestores municipais, eles apontam a necessidade de vagas. Além dessas vagas, tem também os profissionais que saíram do programa. Isso é oferecido em editais. Isso acontece trimestralmente. Então, janeiro a gente teve um edital, abril nós temos outro edital. Isso pode ser acompanhado pelo site, né, do programa Mais Médicos. E aí, os médicos se inscrevem, tem todas as etapas de escolha dos municípios, eles se apresentam e, havendo vagas, vai passando nessas etapas que eu disse pra você. E aí, eles ficam por um determinado período, podendo ser renovado. Exatamente. Então, ele entra no programa, no caso dos brasileiros, tem duas opções. Eles podem passar um ano no programa, ou eles podem escolher passar três anos no programa. Agora, pra todos os outros profissionais, o tempo máximo é de três anos, podendo ser prorrogado por mais três anos. Então, o profissional pode passar até seis anos fazendo parte do programa. Agora, por que o foco na atenção básica? Por que é importante, enfim, centralizar os esforços, né, nesse atendimento básico? O Brasil, ele tá fazendo uma reforma importante no fortalecimento da atenção básica, muitos anos depois de vários países do mundo. A gente pode dizer que sim, 50 anos depois da Inglaterra e de Cuba, 40 anos depois da França, 20 anos depois da Espanha, mas finalmente a gente tá fazendo. E o que é isso? É você ter uma atenção básica forte. A atenção básica forte é ter uma equipe, um médico e mais um conjunto de profissionais vinculados a uma pessoa, a uma família. Ele atende essa pessoa ao longo do tempo. Essas equipes de atenção básica, Carla, elas resolvem oito em cada dez casos que chegam pra ela. E quando precisa de um outro atendimento, ela vai te dizer exatamente qual é o especialista que você precisa ir. E depois de você ser um especialista, você volta e essa pessoa continua acompanhando o seu tratamento. Então é esse investimento. A gente evita doenças, a gente evita doenças mais graves e a gente, por exemplo, consegue cuidar de um diabetes perto da pessoa, orientando a alimentação, dando uma medicação diária, fazendo atividade física e evitando cegueira, derrame, amputação de pé, internação em hospital. Por isso quando eu dou o dado que o Mais Médicos tem reduzido as internações, é um dado a ser comemorado. E pra um profissional passar por uma experiência como essa, porque isso muda a formação do médico hoje, porque quando ele sai da faculdade hoje, ele não está preparado pra isso, né? Quer dizer, vocês estão mexendo também na questão da formação dos médicos. Exatamente. No aqui e agora, todos esses médicos que estão no programa, eles estão fazendo uma especialização em saúde da família. Muita gente que nem pensava em ir pra atenção básica, tá agora. A gente teve mais de 13, quase 13 mil médicos interessados agora em janeiro, desse mesmo ano, pra participar do programa Mais Médicos, né? Para um número de aproximadamente 2.000, 1.500 vagas, 2.500 vagas. Agora, o mais importante, o mais estruturante do programa, é aquilo que a lei aponta de mudança na formação médica, nas escolas, não é só expandir as escolas, é ter qualidade nas escolas. E aí ter uma formação mais humana, mais generalista, um profissional mais preparado pra cuidar dos problemas que as pessoas têm. E além disso, a universalização da residência. A lei aponta que até 2018, pra todos os médicos formados, será necessário ter pelo menos uma vaga de residência. E o foco maior, como acontece na França, Canadá, Austrália, Inglaterra, etc., é justamente o foco na medicina de família e comunidade. Bom, a gente citou alguns eixos aí do programa, né? A questão da formação médica, a questão de resolver o problema emergencial. Mas o que mais, né? O programa Mais Médicos pensa, estabelece? Também voltado pro presente, além de atender a 63 milhões de brasileiros nos 4 mil municípios, tem a melhoria da infraestrutura. Então tem um investimento muito grande, de 5,6 bilhões de reais em 26 mil obras na atenção básica do Brasil, reforma de unidades básicas de saúde, ampliação das unidades e construção de novas, né? E dessas obras, nós já temos mais da metade das obras concluídas. Então tem avançado bastante também, a gente tem uma atenção básica que receba melhor os pacientes, que tenham um ambiente, esteja mais acolhedora e que dê condições de trabalho pros profissionais poderem trabalhar com satisfação e com conforto. No caso da infraestrutura, né? Da reforma desses postos de saúde, enfim. O governo federal, ele manda recursos, o governo estadual também entra com a sua parte, o municipal também. Como é que é feita essa divisão? São 5,6 bilhões de investimento do governo federal. A maior parcela é do governo federal. O governo municipal, ele pode complementar os recursos, né? É lógico que ele é responsável pelo terreno. Então o ministério financia a construção, o projeto arquitetônico e a construção das unidades. Alguns estados no Brasil fazem a complementação, mas via de regra é dinheiro do governo federal e complementação do governo municipal. E a manutenção é feita por quem está lá na ponta, né? Isso, a gestão e a gerência do serviço é feita por quem está lá na ponta e a gestão municipal. Porém, o Ministério da Saúde, além de garantir o médico do programa, quando é uma equipe de mais médicos, o governo federal tem 20 bilhões de reais anuais para financiar a atenção básica no Brasil. Então ele passa recursos para poder pagar a remuneração dos profissionais, ter os insumos, todos os insumos, né? Tanto os equipamentos, quanto o que você usa no dia a dia, financiamento para medicamento, tudo isso é feito pelo governo federal. Bom, até agora, que balanço a gente pode fazer do programa e quais são as metas de vocês agora para 2016? O balanço é muito positivo. Aumento no número de consultas, redução das internações, avaliação muito positiva dos gestores municipais, 91% deles avaliam com o programa a saúde no município que melhorou. Eu te dei o exemplo, né? Cada vez mais os médicos brasileiros que estão no programa avaliam positivamente o programa e quem está fora está querendo entrar no programa. E os usuários também fazem uma avaliação muito positiva. Do ponto de vista do provimento emergencial, a gente tem resultados muito consistentes. Do ponto de vista da infraestrutura, a gente já passou da metade da entrega. Então temos metas de entregar pelo menos umas 5 mil unidades ainda nesse ano de 2016. E fora isso, é o grande eixo mais estruturante que é da expansão com qualidade das faculdades de medicina e da ampliação das residências. Já autorizamos, né, governo federal, MEC, 6 mil vagas para as escolas de medicina no interior do país, norte, nordeste e nós também já ampliamos, MEC e Ministério da Saúde, 7 mil vagas de residência. Então a meta é, até 2017, chegar a 11 mil e 500 vagas de medicina e até 2018 a gente passar de 15 mil vagas de residência. Tá certo então, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então no site do programa Mais Médicos. E para rever essa entrevista é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!